Bom, falando sobre a depressão profunda, porque nós sabemos que há vários tipos, né? No caso de depressão, tem aquela depressão em que você continua trabalhando, estudando, mas você não está bem, mas ainda consegue ainda se relacionar com o mundo e com outras pessoas. E quando você está na depressão profunda, de repente tudo isso acaba. Não há mais trabalho, não há mais escola, não há mais estudos, não há mais uma vida social. Aí você se encontra realmente sem vontade de viver, literalmente você fica preso, né? Fica preso dentro do seu corpo. Então, e o seu corpo fica preso dentro do quarto, dentro, em cima de uma cama. Então, ali você já não sente mais vontade de tomar banho, já não sente mais vontade de se alimentar, né? Não há prazer em mais nada. E sua mente dorme, acorda, dorme, acorda. É claro que vai tomar um banho, porque alguém da família vai ajudar a tomar um banho, né? Mas por si só você nem tomaria. Vai se alimentar, porque alguém da família vai vir, vai trazer um alimento pra você. Mas por si só você já nem se alimentaria. Então, é um caso que, pra sair dessa depressão profunda, você vai precisar de apoio, vai precisar de, de repente, até medicamentação, né? Claro, passar por questões de avaliação. A família vai precisar ter a consciência de levar essa pessoa para tratamento adequado. Agora, se não houver tratamento adequado, como foi o caso que aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás, Eu fiquei exatamente um ano em cima de uma cama. Então, foi em 1998, abril, mês de abril, até mês de abril de 1999. Então, eu fiquei exatamente 12 meses em casa. 12 meses sem vontade de levantar, sem vontade de sair, de viver a vida, né? E, exatamente, então foi difícil sair sozinha, sem medicamento, sem tratamento adequado, né? Hoje eu sei que havia possibilidade de ter tido um tratamento e conseguir ter melhorado mais rápido. Mas, graças a Deus, eu consegui sair sozinha, sem medicamento. Um dia dá um up na cabeça, um dia dá um... Você fala, pronto, deu, acabou, chega, né? Se eu não vou querer mais viver nessa situação aqui, então vamos levantar, vamos levantar a cabeça e seguir em frente. E aí, eu consegui, graças a Deus, sozinha, seguir em frente, né? Não culpo a família jamais por isso, porque eu sei que não foi fácil pra família. Mas, foi o jeito que eles me viram. Eu estava quietinha lá no meu canto e deixa lá, um dia melhora, né? Claro que fizeram corrente de orações, traziam os irmãos de igrejas e faziam corrente de orações. O que eles podiam fazer era ajuda espiritual. Mas, não tive acesso a, vamos dizer, tratamento psicológico, psiquiátrico, no sentido de precisar de tomar medicações pra poder se sentir melhor, né? E ali eu fui indo. Agora, onde eu quero chegar com isso? Sobre como a arte é importante para que a gente continue tendo um objetivo, tendo uma vontade de fazer algo. Então, dentro de mim, alguma coisa eu precisava fazer. E como morar na natureza, observar os pássaros, as árvores. Aí, eu conseguia desenhar as paisagens, né? Conseguia pintar, observando. Então, isso foi me ajudando. Isso foi ajudando porque eu observava a natureza, tentava extrair da natureza alguma coisa que me inspirasse para que eu pudesse desenvolver um trabalho de arte. Então, dentro de mim já havia a necessidade de fazer a arte, né? E ela ajuda muito no tratamento da pessoa que está no processo de depressão, que está se recuperando, né? Então, isso daí vai ser fundamental. A pessoa se encontrar dentro da arte, seja na manifestação das diversas linguagens que a arte tem. Pode ser através da escrita, da poesia, da literatura, através das práticas corporais, da dança, da música, né? Instrumentos e as artes plásticas, visuais. Então, vai ter muita coisa que a gente pode proporcionar ao paciente para que ele melhore cada vez mais. Eu creio também que, assim, no caso da minha família não ter me levado mais para algum hospital, para tentar melhorar no período que eu fiquei 12 meses em casa, porque eu estava quietinha no meu canto, né? Então, havia a esperança de melhorar, mas era um vegetal, vamos dizer. Era uma pessoa que não sentia nada, quer dizer, não se manifestava de forma alguma, né? Então, eu não me manifestava feliz e nem com vontade de viver, né? Eu me sentia como se eu fosse uma coisa que estava viva, mas que não vivia de fato, né? Eu creio que a família, pelo menos, estava feliz de me ver em casa, né? Pelo menos, estava me vendo em casa, eu já não estava mais saindo, né? Que foi o que ocorreu antes, que foi o episódio maníaco, né? De euforia, que é o que se enquadra dentro da bipolaridade tipo 1, que é o mais visível. A gente poder entender hoje e diferenciar do outro tipo de bipolaridade, que tem o tipo 2 também, né? Mas eu não estou aqui para explicar essas coisas, porque eu não sou formada em psicologia e nem em psiquiatria. Eu sou artista plástica, arte educadora e arte terapeuta, porque eu comecei a desenvolver um trabalho de arte e terapia. Eu fiz a pós-graduação recentemente, então é o que está dentro do que eu posso falar, né? Mas eu tenho estudado muito, nada me impede de estudar esses assuntos que fazem parte da minha vida também e que eu possa ajudar outros pacientes. Ah, sim, é importante eu ressaltar aqui que eu não tive o tratamento psiquiátrico, psicológico no momento da depressão profunda, que foram os 12 meses que eu estive nesse quadro de depressão profunda. Aí eu já fiquei isolada totalmente. Mas antes desse episódio, de ficar um ano nessa situação, que eu tive, sim, internações. Mas aí foi devido ao processo, ao episódio de mania, de euforia, que faz parte do quadro afetivo, do transtorno afetivo da bipolaridade, que eu havia desenvolvido naquele período. Porém, naquela época não se falava sobre isso, então não sabia exatamente o que estava ocorrendo, né? Então, eu fui internada em hospitais, psiquiátricos, na ala da psiquiatria e não entendi o que acontecia. Nem a família entendia, né? Porque não havia a explicação exata do que estava ocorrendo. Então, eu peguei um período aí em que as informações não eram como é nos dias de hoje, né? E aí, é claro, tomava medicações, só que sabe Deus lá os efeitos que essas medicações causavam. Ao invés de melhorar, creio que piorava. Porque quando eu saía de alta do hospital, eu ia para casa e já dava trabalho de novo para a família. Já ficava nervosa demais, ficava eufórica, queria fugir, sair de casa. Então, eu creio que as medicações não eram apropriadas. Porque hoje nós já descobrimos, né? A gente já sabe, por meio das informações que nós temos acesso à internet, que os psicólogos, os psiquiatras, hoje é só acompanhar os canais aí e ler os blogs deles, que a gente vai ver que os remédios desenvolvidos para quem tem, por exemplo, uma depressão unipolar, que é diferente do remédio desenvolvido para quem tem uma depressão bipolar, né? Que foi o que aconteceu comigo. E para quem tem o transtorno afetivo bipolar, no caso, já não deve nem receber uma medicação de... No caso, que seria de ansiolítico, né? Que é para quem tem o transtorno de ansiedade. Então, misturou tudo, né? A gente tomava uma porção de drogas psicotrópicas, né? E aquilo, com certeza, não ajudava na nossa recuperação. Pelo contrário, né? Afetava ainda mais. Aí, no meu caso, eu comecei a me envolver profundamente com a arte, a ponto de me tornar arte educadora, né? Trabalhar com isso, ensinar outras pessoas a desenvolver técnicas e habilidades dentro das artes. Então, para mim, terminou sendo algo que foi mais adiante, né? Mas, de toda forma, é importante a gente colocar essa questão da arte como terapia, da arte ajudando na psicoterapia dentro do desenvolvimento do processo em que o paciente se encontra, né? É importante a gente entender que é fundamental esse encontro diário, né? Esse encontro diário da arte. Porque a arte, ela está todos os dias presente na nossa vida. E quando a gente tem essa sensibilidade de entender que ela pode nos auxiliar, ser aliada, né? Um aliado à nossa recuperação, à recuperação do paciente, ao tratamento, isso é fundamental. Até hoje, eu dependo da arte, né? Eu dependo da arte para poder ter inspiração e vontade de continuar os meus projetos, né? Então, tudo ao meu redor se movimenta em torno da arte, né? Então, é importante demais essa companheira, esse olhar para a arte. Eu lembro que quando eu comecei a desenvolver técnicas de pintura, eu não tinha muito material, né? Eu não tinha o material plástico necessário, né? Para as artes plásticas. Eu não sabia nem o que contato com a tinta óleo, nem com a tinta acrílica, nem com tela. O que eu tinha na minha frente, eu utilizava. Era pedaços de madeira, era tinta comum, tinta guache, que é acessível, né? Tinta para tecido, que é mais acessível. E essas tintas foram me auxiliando, porque a ideia já estava dentro, né? O importante era a essência, o que eu queria passar naquele trabalho, o que eu queria construir, a minha visão, né? E eu começava a fazer um monte de arte abstrata. E ali, eu colocava para fora, assim, tudo que eu estava sentindo. Vinha aquela sublimação do artista, né? Nas artes. E isso é muito importante. E aí, eu lembro que, depois que eu vim ter o acesso com a tinta óleo, com a tinta acrílica, com tela, eu vi que não fazia tanta diferença. A diferença era o material, mas o mais importante era as ideias, né? Então, de repente, o artista, o que ele vê pela frente se torna arte. Não importa se vai ser areia com cola, se vai ser café com cola, e ele vai fazer aquela massa e vai grudar numa superfície e formar o desenho que ele quer representar. O importante é ter essa vontade de construir a arte, essa vontade de passar as suas ideias, as suas emoções, para que você seja interpretado, né? Muitas pessoas que veem a obra de um artista, às vezes, ele interpreta cada um de um jeito, mas, de todos os jeitos, aquela ideia está ali. E foi isso que o artista quis passar, com certeza, que faça refletir dentro de cada pessoa. O mais importante de tudo isso é dizer que eu nunca mais tive um episódio tão longo de depressão, de ficar tanto tempo assim. Não tive mais, né? A depressão, ela ocorre, sim, é claro, faz parte das emoções, das situações do dia a dia, né? Às vezes, a gente se encontra deprimido por uma bobagem, mas depois a gente repensa e fala, Ai, que bobagem, deixa isso pra lá, né? Mas não aquela coisa profunda, como aconteceu, porque, no meu caso, foi uma depressão que veio recorrente, decorrente de um problema, de uma situação, de um transtorno que eu tive na época, que é um transtorno afetivo de bipolaridade. Então, primeiro eu tive o grau de mania, né? E euforia, e depois veio a depressão recorrente a isso. E que é quando cai em si o que aconteceu, e aí você fica pensando, Poxa, aconteceu tudo isso, e aí, de repente, você já não tem mais vontade de viver. Então, no meu caso, não foi uma depressão unipolar, né? Foi uma depressão bipolar. E eu só vim me dar conta disso esse ano, aos 45 anos de idade, que é agora que eu comecei a entender o porquê de todas as coisas durante a vida, né? Que é quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente entende o porquê dos nossos comportamentos, de tantas coisas que ocorreram durante a vida. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque faz a gente se compreender e saber frear no momento certo, né? Faz a gente ter mais o autoconhecimento. E, apesar que a busca pelo autoconhecimento, a gente já deve fazer individualmente a qualquer momento da vida, independente de ter um transtorno, algum tipo de problema ou não, né? Então, a gente precisa sempre estar em busca deste autoconhecimento. Agora, como que eu recebi emocionalmente esse diagnóstico? Como que foi ter entendido que essa é a condição em que eu me encontrei durante anos? Esse é o motivo para outro vídeo, para eu explicar para vocês qual que é a sensação, o que eu senti, o que eu estou sentindo, porque é recente, é novo, né? Eu estou estudando muito, eu não paro de estudar todos os dias, eu estudo a respeito para poder compreender melhor, né? Porque é isso que a gente precisa saber fazer, estudar o inimigo, né? Para poder saber combatê-lo. Então, isso eu vou falar mais adiante. O mais importante é entender que a arte definitivamente é a minha grande amiga, o meu grande aliado dentro das condições diversas que eu possa me encontrar, dentro das emoções variadas que eu possa me encontrar. Sempre ela está ali me ajudando, né? Porque Deus é o grande criador de todo o planeta, de tudo o que há nele. Deus é a pura arte, é o puro artista e ele dá essa capacidade para a gente entender que nós somos artistas também, que nós podemos construir um mundo melhor dentro de nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. Eu lembrei mais uma coisa, gente do céu, é tanta coisa esse assunto que a gente fica maluco. Sobre a quantidade de crises que eu tive ao longo da primeira crise até os dias atuais, né? Mas isso é para outro vídeo, eu vou explicar os gatilhos que desencandearam essas crises. Mas o importante é dizer que a depressão profunda de ficar muito tempo eu não tive mais, né? Mas eu tive algumas outras situações que desencandearam e me fizeram a levar no estado de alto nervoso, né? No sentido de ficar com problemas de irritabilidade excessiva a ponto de explodir. E aí veio mais umas fases de mania que aí faz parte da crise da bipolaridade.